E veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta quarta-feira. Arena nos finais. Estádio da Copa em Natal passará nos dias 5 e 9 de janeiro pelos últimos testes, antes de receber, dia 12, a primeira partida oficial entre ABC e América. A Assembleia Legislativa derruba veto e mantém simplificação de licenças. Deputados estaduais rejeitaram a mudança feita pela governadora Rosalba Ciarline na lei aprovada para permitir que empreendedores obtenham licença ambiental pela internet. Construtora contesta acusações levianas e infundadas de relatório. A Camilo Collier nega irregularidades apontadas pela empresa CBII, contratada pela CEMURB, sob recomendação do Ministério Público Estadual, e afirma que recorrerá à justiça. Procon apura aumento dos combustíveis. O CIM de Postos foi notificado pelo Procon sobre o aumento abusivo da gasolina e do diesel nos postos de Natal e Mossoró. Conclusão da reforma da rodoviária de Mossoró ganha novo prazo. De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, a previsão é que a obra fique pronta entre 60 e 90 dias. Militares acampam no centro administrativo. Em defesa da lei de promoção de praças, policiais militares e bombeiros do Estado caminharam e acamparam em frente à governadoria em Natal. Olha, na semana passada foi divulgado um relatório dessa empresa aí, CBI, contratada pela Prefeitura de Natal, sobre a execução do projeto de enrocamento da Praia de Ponta Negra, que é a colocação daquelas pedras, né, pra protegerem o calçadão. E nesse relatório consta que na execução alguns erros teriam sido cometidos, tipo pedras menores do que a dimensão necessária, de modo que com a força das marés, alguma dessas pedras poderiam rolar e desestruturar todo aquele sistema defensivo. Da mesma forma também como o projeto em si foi questionado, porque entre aquelas pedras ficam locas, ficam buracos que podem servir pra habitação e proliferação de ratos, baratos, escorpiões, o que vai exigir por parte da Prefeitura um sistema de manutenção, de limpeza muito caro. A gente tá vendo aí no jornal de hoje, entrevista com responsáveis pela empresa executora, dizendo que vão processar a que elaborou aquele relatório, porque a obra está sendo executada conforme a licitação, conforme o trabalho que foi contratado pela Prefeitura. Mesmo que essas pedras não rolem, mesmo que o enrocamento esteja realmente resistente à força das marés, em termos urbanísticos e até de saúde pública, aí a Prefeitura precisa fazer alguma coisa. Pode ter um acabamento aí, pode ter um trabalho aí de entre essas pedras aí, se colocar alguma coisa aí, não sei se brinta, concreto, alguma coisa nesse sentido, e pensar no futuro, não deixar essas pedras visíveis, que são um visual muito feio, para a praia mais bonita de Natal, uma das mais bonitas do Brasil e do mundo. Aquele cenário com o Morro do Careca, desde que colocaram essas pedras de enrocamento, tá muito feia a praia. E como vai ter um projeto de urbanismo, que já começou a ser executado, e principalmente de engorda da praia, pode-se pensar, sim, além do enrocamento se vir para resistir à força das marés, ficar integrado com o urbanismo, com algo que possa ser feito, ao restante da praia, e não fique sendo aquele ponto negativo, feio, num cenário tão bonito, quanto ainda é a praia de Ponta Negra. E aí E aí Obrigado.